A crise na saúde em Goiânia não é segredo para ninguém. Unidades de saúde lotadas demoram no atendimento e a falta de estrutura são alvos de denúncias diárias por parte dos usuários. Desta vez, as reclamações são dos servidores, que foram às ruas e pedem atenção também à realidade vivida diariamente por eles. Os funcionários da saúde fizeram protesto para reivindicar melhores salários e denunciar a falta de medicamentos básicos. Só nessa lista aqui, gente, que foi apresentada pelos servidores que fizeram essa movimentação na última manhã no centro da cidade, em Goiânia, tem mais de 30 itens. Esses itens são remédios que faltariam nessas unidades básicas de saúde. Remédios como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e até vitaminas. Uma outra reivindicação que aconteceu aqui também é o reajuste de salário, que não acontece há dois anos. O nosso plano de cargos e salários nunca foi respeitado desde quando foi implantado. Um trabalhador da rede privada, todo ano ele tem a data base dele. O servidor da saúde do município de Goiânia, toda vez que é para receber a data base, tem que ir para a rua, tem que reivindicar, tem que ameaçar a greve para poder esse plano de cargos e salários ser respeitado e a nossa data base. São direitos que não estão sendo respeitados. E quando a gente diz direito, além de data base, progressão e outras coisas, nós estamos falando também da questão lá na ponta, no atendimento. A gente chega lá, às vezes você tem um enfermeiro, dois, três técnicos de enfermagem, num plantão de um cais igual chacra, amendoeira, upa, isso é absurdo. A minha luta maior é principalmente a respeito dos pacientes, porque nós temos visto um sofrimento muito grande por parte da população, onde a população tem sido mal assistida.